Aí vem história, aí vem história, o que é isso? Você tá pegando fogo aqui? Ai, cabuta! Eu vim apagar aqui, para a palhaçada! Olha a palhaça, para a palhaçada, Cláudia Rodrigues! Aí vem se tá pegando fogo, eu vim apagar isso ou incendiar mais, hein? Você vai botar fogo aqui, Galinha! A Claudinha, minha amiga, no outro dia ela fazia caça-talentos! Obrigada! Carina, a saudade da Carina, né? Meu presente! Para os primeiros socorros? Isso, são os primeiros socorros! Ah, os primeiros? Tá, aí vamos ver o que ela quer, ela quer sempre me ver muito bem! Ah! São 25, hein? 25 batons, são os primeiros socorros de uma mulher, é verdade, não é? Com licença que eu vou retocar a base, porque eu tô ao vivo e não deu tempo ainda, querida! Tá bem, tá ótima! Tá bonita? Tá linda? Ah! Olha, eu tô morrendo de saudade da Carina também! Também, a gente veio matar um pouquinho da saudade aqui, de dar um beijo! É, mas... Sabe quem é caça-talentos, gente? É, a caça-talentos foi embora e tal, a Fada Bela vai continuar e tudo, mas a caça-talentos me deixou pessoas verdadeiramente amigas, onde eu aprendi bastante. Uma delas é a Claudinha, que é uma super profissional, assim, e principalmente uma pessoa muito legal. Uma pessoa que vocês... Imagina! Eu tive a oportunidade de trabalhar, tá? Juntos, né? Ah, e a gente que teve a oportunidade de dividir com vocês, uma pessoa maravilhosa, saúde, pra você continuar isso pro resto da sua vida. Obrigada, obrigada. E olha, eu desejo... Sempre quero ver você brilhando aí na TV, mesmo longe da Fada Bela, morrendo de ciúme, mas vou continuar. Mas a gente visita, a gente visita. Beijo. Manda um beijo pra galera toda. Obrigada, Claudinha. Tchau! Valeu, Claudinha!